Trazer informações sobre um caso de violência, uma procuradora de justiça teve ontem o carro roubado na zona sul de Terezina. Ela foi abordada por dois homens que desceram de um carro e anunciaram um assalto, levando o veículo e alguns pertences. A polícia busca informações para encontrar os suspeitos. Acompanhe na reportagem de Tiago Mello. A abordagem acontece quando a motorista desce do carro depois de estacionar. Um bandido anuncia o assalto, toma a bolsa, a chave do veículo da vítima e foge no automóvel. O caso aconteceu às 8h20 da noite de ontem no bairro Monte Castelo. A dona do carro, a procuradora de justiça Clotilde Escarvalho, chegava à casa de uma irmã. Para a polícia, a dinâmica indica que o alvo foi escolhido aleatoriamente. A priori, a gente parte da linha e dá a oportunidade que quando a vítima está estacionando, chegam os indivíduos que vão passando naquele momento e acham a melhor oportunidade para praticar o assalto. A procuradora não se feriu. O carro dela é avaliado em mais de 100 mil reais. Até às 10h30 da manhã desta terça-feira, o carro da servidora pública não tinha sido localizado. A polícia tem forte suspeita que o veículo utilizado pelos bandidos seja roubado. Uma ocorrência com um carro das mesmas características já estava sob investigação. Policiais civis e militares fizeram busca durante toda a noite sem sucesso. Quem reconhecer o veículo usado pelos criminosos pode ajudar a polícia com informações através do número 32165305.